De acordo com a CESAL, Campo Grande tem aproximadamente 25 mil crianças de 3 e 4 anos. O dia de semana acaba sendo um complicador para os pais levar nas unidades de saúde, então a gente lembra os pais e responsáveis que aos sábados a gente tem três unidades também fazendo a vacinação da Covid. Para eles aproveitarem essa oportunidade, principalmente que a gente está também ainda na semana de férias, que as crianças estão em casa, acaba facilitando também levar esse filho para uma unidade. Na terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou a morte de um bebê com menos de 12 meses. A criança foi a 29ª vítima da Covid no Estado desde o início da pandemia. A vacinação de crianças de 5 a 11 anos também está baixa, muito aquém do esperado. Menos da metade da população nesta faixa etária recebeu a primeira dose e somente 27% recebeu as duas doses, contra as formas graves da doença. No sábado, tem vacinação contra a Covid para todos os públicos nas unidades de saúde. 26 de agosto, que fica no bairro São Francisco, na Moreninha e na UBS Dona Neta, no Guanandi. Caso o pai ou a mãe não possam acompanhar, fazer uma declaração para que uma pessoa de maior de idade, uma avó, um tio, possa levar o filho para tomar vacina, mas não deixar de procurar as unidades para fazer isso. A Isabela, de 4 anos, acabou de tomar as doses de reforço previstas no calendário e vai voltar daqui 15 dias para tomar a vacina da Covid. A mãe dela não tem dúvidas da importância das vacinas. Se as crianças não tomarem, o que vai acontecer? Elas podem também pegar e a gente vai acabar até perdendo elas. E a gente não quer isso.